Temos aqui uma função real definida por f igual a 2x³ mais 5x² menos 7, tudo elevado à oitava potência. Queremos obter a derivada dessa função em relação a x. Em primeiro lugar, vamos observar que esta função f pode ser vista como uma composição de duas funções. Vou tentar desenhar aqui. Nós começamos com um certo valor x e, com esse certo valor x, eu vou calcular duas vezes esse valor x³ mais 5 vezes esse valor ao quadrado menos 7. Então, vamos imaginar uma função aqui que toma o x e faz essas contas com ele. Essa seria a primeira parte. Digamos que essa seja a função chamada de u. Aqui vai fazer 2x³ mais 5x² menos 7. Ou seja, qualquer valor que se coloca para a função u, ela vai fazer duas vezes aquele valor elevado à terceira potência mais 5 vezes aquele valor ao quadrado menos 7. O resultado que sai aí, ou seja, a saída obtida ao aplicar a função u a um certo valor, sendo x esse valor, a saída é u , que é 2x³ mais 5x² menos 7. Mas olhando ali no que temos, além de obter isto, nós precisamos elevar tudo à oitava potência e podemos enxergar essa parte como uma nova função. Ou seja, essa saída que obtivemos com a função u vai ser a entrada para uma outra função, que vai ser chamada de função v, na qual qualquer que seja a entrada, qualquer coisa que colocarmos nela, ela vai elevar à oitava potência. Neste caso, a entrada para a função v era u . Então, a saída, depois de aplicar a função v, vai ser a função v aplicada à função u . Ou também podemos olhar para isso como v de 2x³ mais 5x² menos 7, que era u. Ou ainda podemos olhar para 2x³ mais 5x² menos 7, tudo elevado à oitava potência, que é o que a função v fez com a entrada que colocamos ali. Observe, então, que a nossa função f pode ser vista como a composição destas funções u e v. Isto tudo, então, é f de x. E se eu escrevo f de x, posso enxergá-la como f de x igual a v de u de x. E nós podemos identificar facilmente que, para obter a derivada, a regra da cadeia vai ser extremamente útil aqui. A regra da cadeia nos diz que f' é a derivada de v em relação a u vezes a derivada de u em relação a x, ou seja, v' de u vezes u' de x. Organizando as ideias, vamos escrever aqui u de x é igual a 2x³ mais 5x² menos 7. E a derivada disso em relação a x, usando a regra da potência, o expoente 3 multiplica o 2, então ficamos com 6x², diminui 1 no expoente, mais, mesma ideia, 10x, e a derivada de menos 7 é zero. Agora, a função v, se fosse a função v de x, ela seria igual a x⁸. Lembre-se de que a função v só pega a entrada e eleva à oitava potência. E a derivada de v em relação a x, então, vai ser 8x⁷. Então, v' de u de x é igual a 8 vezes u de x⁷. Observe que qualquer coisa que você coloque no lugar do x ali no v', o resultado é 8 vezes aquele valor elevado à sétima potência. Se eu coloquei u de x no lugar de x para a função v', então, o que temos é 8 vezes u de x⁷. Mas o u de x é 2x³ mais 5x² menos 7. Então, v' de u de x é igual a 8 vezes 2x³ mais 5x² menos 7, tudo elevado a 7. Chegamos, então, ao f' de x à derivada do f de x. E ela é igual a isto, que é o v' de u de x, que temos aqui, 8 vezes 2x³ mais 5x² menos 7, tudo elevado à sétima potência, vezes u' de x, u' de x é 6x² mais 10x. Então, conforme você for ganhando mais prática com a regra da cadeia, você reconhece estas coisas mais rapidamente. E, no dia a dia, você não vai precisar escrever tudo isso. Você vai olhar aqui e vai falar, ora, basta fazer a derivada da função de fora em relação à de dentro, vezes a derivada da função de dentro em relação à variável, que neste caso é x. Por exemplo, se o f de x fosse só x⁸, a derivada seria 8 vezes x⁷. Então, em vez de 8 vezes x⁷, vou ter 8 vezes toda aquela expressão de dentro, elevado à sétima, vezes a derivada da expressão de dentro em relação a x. e pronto! Até o próximo vídeo!